E fala, gamers! E sejam bem-vindos ao último episódio de Doki Doki Salvation. Mas, Kleber, último? Como assim o último? Sim, esse vai ser o último episódio. Eu não sei quanto tempo falta ainda pra gente zerar esse mod, mas hoje eu vou jogar até o meu brioco fazer bico, porque eu vou jogar até zerar. Se você não assistiu os últimos episódios, vai ter uma playlist aí na descrição pra você assistir. Eu recomendo que você assista pra você entender o que tá acontecendo aqui. Afinal de contas, se tu caiu de paraquedas, não tá entendendo merda nenhuma. Enfim, Doki Doki Salvation é um jogo de história. Então pra você entender a história, tem que assistir todos os episódios. Beleza? Vamos lá! Uau! Hoje foi realmente ótimo! Terminei completamente meus testes hoje. Tenho certeza de que passei em todos com cores vivas. Mesmo olhando em volta, é fácil dizer que todos estão de bom humor. Sayori se aproxima de mim e passa os braços em volta de mim. Ei! Estou tão feliz em vê-lo hoje! É um dia realmente ensolarado, não é? Sim! Estou feliz em vê-la também, Sayori. Todo mundo parece estar tendo um bom dia. Eu abraço Sayori de volta e caminho com ela até uma mesa. Oh! Eu fiz algo pra você na aula de artes hoje. Você quer ver? Não! Sério? Vamos ver isso. Sayori tira um bordado da bolsa. O padrão é um sol amarelo com um rosto sorridente, cercado por um fundo azul costurado. Foi mal, gente. Eu tenho alergia a garotinhas bonitas com laços vermelhos. O padrão é um sol amarelo com um rosto sorridente, cercado por um fundo azul costurado. O texto costurado em preto diz... Você é meu raio de sol. Ai, que fofinha ela. Nossa, Sayori. Isso é adorável. Eu amei. É, é, é. Eu trabalhei muito duro nisso. Então eu estou feliz que você gostou. Ah, e mais uma coisa. Escrevi um poema especial pra você. Deseja ouvir? Não, claro. Adoraria. Sayori enfia a mão na bolsa e pega uma folha de papel. Ela limpa a garganta e começa a ler em voz alta. Cada dia era uma luta sem você. Eu gostaria que você finalmente me notasse. Cada dia era uma luta com você. Gente, deixa que eu leio aqui, tá? Tô me até assusta agora. Eu esqueci que esse jogo tem um leitor automático de legendas, tá ligado? Mas eu leio melhor, eu leio com emoção. Para você, cada dia era uma luta sem você. Eu gostaria que você finalmente me notasse. Cada dia era uma luta com você. Achei que você estaria melhor sem mim. Eu vi você ser feliz com elas. Queria que você fosse feliz comigo. Eu vi você ser gentil comigo. Eu gostaria que você fosse feliz com elas. Tudo era tão assustador e as nuvens de chuva caíam pesadamente. Nuvens de chuva na minha janela. Nuvens de chuva na minha cabeça. Nuvens de chuva em meus pensamentos. Eu ia me afogar nas nuvens de chuva. Mas então você veio com seu guarda-chuva e me pegou. Você queria ajudar e o guarda-chuva estava mais forte do que antes. Quando estive com você, você me mostrou o que era a verdadeira felicidade. Você era a geleia no meu... A cobertura no meu bolinho, porra. Mas foi mó bonitão, tá ligado? Mó bem construído aí do nada. Você é a geleia do meu pão. Você é a cueca do meu saco. O laço no meu cabelo. Você foi o farol do meu navio. Às vezes ainda tenho pequenas tempestades. Como um pneu furado em uma viagem de carro. Mas você sempre sabe me animar. Você sempre sabe como me fazer sorrir. Do jeito que você gosta que eu sorria. Porque mesmo quando eu era egoísta, você ainda me amava. Eu te amo. Bonitinho! Sayori solta um suspiro e olha pra mim. Qual, Sayori? Isso foi tão legal. Eu amei de verdade. Sinto um formigamento dentro do meu estômago. Isso daí é gases. Aquele poema. Não posso ajudar, mas sinto que consegui até certo ponto. Este poema aqui é tudo sobre mim. Eu salvei a vida dela. Estou tão feliz que você gostou. É, eu não consigo parar de sorrir. Ah, puta merda. Caralho, eu tomei um sustinho, cara. Eu tomei um sustinho com essa bosta. De repente, Mônica surge atrás de mim. Pera, se é atrás de você, por que ela tá na frente da Sayori, hein? Hum, erro de edição. Erro de continuação. Uá, caramba, Mônica. Você veio do nada. Ah, me desculpe. Eu realmente preciso parar de fazer isso. Ué, fomos teleportados pro corredor? Olha em volta. Confuso. Ah, parar o que exatamente? Mônica rapidamente recupera os sentidos. Ah, está certo. Eu precisava falar com você, Curebo. É sobre sua namorada, Sayori. Tenho certeza que você está bem ciente dos problemas dela. Mônica, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hum, tá vendo aqui, ó, aqui, ó. Hum, pra você, Mônica. Ó, todo o Doki Doki é isso. Você sabe dos problemas da Sayori? Ela é problemática. Não sei o quê. Me mama, Mônica. Você que é problemática. Começa a olhar de soslayo para a Mônica. Gente, eu adoro olhar as pessoas de soslayo. O que exatamente ela está falando aqui. Eu, eu quero que você saiba algo. Ah, ela vai começar a manipulaçãozinha, né? Eu realmente me importo com Sayori. Você sabe, sim, se importa, sim. Se importa muito. Acho que você não pode ajudá-la, Curebo. Já ajudei, Mônica. Estamos muito bem sem você. Vai, vai ficar em coma, vai. Ela é uma causa perdida. E tem sido desde que ela foi diagnosticada com depressão. Aí, Mônica, aqui, ó. Hum, hum. Ela tem sido assim a vida toda. Mas a culpa não é sua. Eu sei que a culpa não é minha. Por que você está falando isso pra mim? Eu sei disso, porra. Eu sou o raio de sol dela. E você é a nuvem de chuva, Mônica. E eu vou varrer essa nuvem de chuva daqui. Você está lá por ela. É ótimo e tudo menos. Tudo menos? Isso a machuca mais. Ela sente dor toda vez que está com você. Não faz sentido. Aí eu abandono ela e ela fica com dor. Porque está sem mim. Aí eu faço o que, porra? Vou fazer igual uma avestruz. Vou me enterrar na terra. Não fazer porra nenhuma, é isso? Eu agarro Mônica pelos braços dela. Ela, obviamente, está surpresa com a minha abordagem repentina. E começa a esmerilhar a cara dela no meu punho. Qual é o seu problema, Mônica? Você acha que conhece Sayori melhor do que eu? Uhul! Olha a cara da vagabunda. Finalmente, o Curemo está revidando. Eu aperto mais meus braços. Minha voz começa a rachar de emoção. A voz dele está rachando, né? Então vamos rachar aqui, ó. Eu a conheço há muito mais tempo do que qualquer outra pessoa aqui. O que faz você pensar que tem o direito de dizer essas coisas sobre ela? Você não sabe nada sobre Sayori. Nunca vai. Isso mesmo. Olha a cara da Mônica. Fala no cu da Mônica. Eu tenho trabalhado muito tentando ajudá-la a se curar. Eu faria qualquer coisa por ela, inclusive te matar. Peguei a faquinha e tira no bucho da Mônica. Meu aperto afrouxa. Ela me olha em choque completo. Eu a salvei. Eu estou lá pra ela todos os dias. Eu estou constantemente preocupado se ela está se sentindo bem. Estou constantemente pensando nela. Ela fala comigo. Permite que eu saiba como ela está se sentindo. Toma, Mônica. Olha a cara da otária. Tá em choque. Ela aquece meu coração com seu sorriso e abençoa minha alma com seu toque. E eu, eu estou apaixonado por ela. Eu lentamente larguei a Mônica. Eu sinto muito, Mônica. Eu não quis explodir com você assim. Eu quis. Eu sei que você se foi por um tempo. Talvez você simplesmente não soubesse. Mônica olha diretamente pra mim. Ela solta um longo suspiro, parecendo quase triste. Que bom, Mônica. Triste, eu feliz. Não. Eu deveria pedir desculpas, Curiab. Deveria. Eu nunca percebi o quanto você... Ela para de repente, como se estivesse procurando as palavras adequadas pra dizer. Eu nunca percebi o quanto você se importa com ela. Acho que deveria parar de tentar entrar nos seus assuntos, não é assim? Talvez eu devesse ficar de fora disso. Por favor. Eu não quis ficar chateado com você. Eu quis. Mas acho que seria melhor pro clube e a amizade que você e eu temos. Sim. Me desculpa. Eu até trouxe isso à tona. Podemos esquecer que isso aconteceu? Eu nunca esqueço de nada, Mônica. Guardo rancor até o último dia de minha vida. Claro, se você está chateada, é pra isso que serve a nossa sessão de terapia em grupo. Ainda somos amigos aqui, não somos? Ah é, né? Tem esse bagulho de sessão de terapia agora. Que esquisito. Ela se anima. Certo. Deveríamos começar isso. Mônica abre a porta da sala do clube e eu a sigo. Mônica e eu arrumamos cinco mesas em um pequeno círculo, com espaço suficiente pra todos nós cabermos em cada uma. Não, não, não. Eu tinha esquecido disso, gente. A gente vai fazer uma sessão de terapia em grupo. É isso mesmo que vai acontecer aqui? É isso que vai rolar, galera? Nossa, que bizarro que vai ser isso. Não. Todo mundo vai falar, vai se... Vai desabafar e tudo mais. Aí vai chegar a Yuri e vai ficar cinco horas falando. Eu vou só pular o diálogo da Yuri. Foda-se. Yuri serve chá de alçafrão em xícaras pequenas e as coloca bem sobre a mesa. Meu Deus, a Yuri e seus chazinhos, né, cara? Natsuki coloca dois biscoitos pequenos ao lado das xícaras de chá. Sayori pega algumas caixas de lenço de papel e as coloca na mesa também. Você sabe, só pra caso eu fique um pouco triste. Todos nos sentamos e nos sentimos confortáveis. Então, quem gostaria de ir primeiro? Por favor, Yuri, cala a boca. A mão de Sayori dispara, quase derramando seu chá em toda a Yuri. Eu quero ir. Eu tenho tantas coisas que quero compartilhar. Ah, Sayori, por favor, tenha... Cadê a caneta? Cadê a canetinha que tava aqui, hein? Eu tinha uma caneta... Aqui, ó. Vai pro cantinho, vai. Vai lá, pega a caneta. Desculpe, Yuri. Tudo bem. Sobre o que você queria conversar conosco? Ah, bem. Viver com Natsuki é tão divertido. É como ter uma festa do pijama todas as noites. Ah, pare com isso, Sayori. Você e eu sabemos que você só está interessado em comida grátis. Comida grátis que ela compra e só você cozinha e tu nem precisa pagar aluguel? Eu acho que quem tá levando mais vantagem aqui é você, não é não, Natsuki? É, claro que não. É divertido. Mesmo sem toda a sua cozinha deliciosa. Ai, esse cozinha delicioso da Natsuki. O fim de semana passado também foi ótimo. Korebo e eu nos divertimos muito na praia. Foi tão divertido. Verdade, ó. Se você não ver esse episódio, tá aqui, ó. Eu e ela na praia. Ai, ai, ai. Sayori começa a explicar os detalhes menores de seu fim de semana. Falando sobre como ela está animada por ver todas as suas amigas todos os dias e como ela está feliz comigo. Talvez eu não devesse estar tão preocupado. Talvez ela esteja começando a melhorar. E claro, estou feliz que Mônica esteja de volta. O clube realmente não era o mesmo sem você. Realmente não era o mesmo, ele era o melhor. Ah, obrigada, Sayori. Eu sabia que você mantinha o clube em ordem enquanto eu estava fora. Você sempre será minha fiel vice-presidente. Sayori Cora, claramente lisonjeada por receber um elogio de uma garota que ela admira. Obrigada, Mônica. Isso significa muito pra mim. Quem quer ir agora? Apesar de Sayori fazer essa pergunta, ela olha pra Natsuki com um sorriso enorme. Ah, eu acho que você realmente não vai me dar outra escolha. Bem, hein, Mônica. Sayori já disse isso, mas estou morando com ela agora. Ah, certo. Eu ia perguntar sobre isso. Bem, eu... Vocês não poderiam parar de me encarar? Caramba! Todos nós concordamos, olhamos pra nossas mesas. Bem, eu finalmente decidi me afastar do meu papai. E, é, quero dizer, do meu pai. Estou me sustentando, vendendo meus cupcakes na escola. Sayori é uma amiga tão incrível que me deixa ficar na casa dela. Estou feliz que ela esteja aqui pra mim. Quero dizer, eu posso ficar bem sozinha. Eu não pedi pra você me ajudar ou algo assim. Então vai morar na rua, vai, vai lá embaixo da ponte, eu tô afudida. Enquanto o Natsuki faz seu discurso, olho pra Mônica, que está olhando pra sua mesa em completo silêncio. Eu poderia jurar que vi uma lágrima. Mônica chorando, só se for lágrima de crocodilo. Não, deve ser minha imaginação. Ah, e não posso esquecer você, Iori. Ah, ah, eu, ah. Eu realmente acho que você é uma das melhores amigas que já tive. Eu sei que temos brigas às vezes, mas caramba, Iori, como é que você consegue ser tão legal comigo. Iori lida comigo quase todos os dias. Nós lemos juntas no café e falamos sobre nossos diferentes interesses em literatura. Falando nisso... Natsuki pega seu telefone celular. Confira esta aposta que Iori e eu fizemos. Ah, Natsuki, não mostre isso a eles. Ah, tanto elogio, Natsuki. Ah, eu não sei lidar com isso, Natsuki, eu vou enxacular. Natsuki ignora o apelo de Iori e abre as mensagens de texto entre ela e Iori. Eu disse a Iori que se ela pudesse terminar o mangá inteiro e realmente se divertir, ela tem que admitir que mangá é de fato literatura. E todos sabemos que Iori não é capaz de mentir. Natsuki sorri enquanto a pobre Iori cai na cadeira. Mas, mangá é literatura. Ai, que merda, cara. Realmente, cara, mangá é literatura. Eu tô com dois mangás. Dois não, acho que três mangás aqui. Pera aí, deixa eu ver. Ó, eu ganhei esses três mangás aqui na caixa postal. Quem não ouviu meu vídeo de caixa postal no Kleberiano é esse aqui, ó. Ganhei um Demon Slayer Gaiden. Ganhei um Jujutsu Kaisen. Também o volume 1. E ganhei de vocês. Esse aqui é muito bonito. O Jojo. Não li ainda, ainda estou pra ler. Fazia anos que eu não pegava o mangá na mão, cara. O último mangá que eu devo ter lido foi o Naruto, tá ligado? Sei lá, o Naruto clássico, que eu tinha uns mangazinhos lá em casa. Você aposta? O que se garante? Olha lá, toda feliz que mangá é literatura, ó. Natsuki joga o punho ao ar em triunfo. Sayori e eu nos entreolhamos em confusão. Ah, bem, isso foi definitivamente algo. Mônica erga os olhos ao encarar a mesa. Ela tá vendo que todo mundo tá feliz sem ela, não é verdade? Então, o que seu pai fez sobre isso? Tenho certeza que ele não deixaria isso acontecer tão rapidamente. É, eu tenho essa dúvida também. Ela só saiu da casa dos pais e foda-se. Ah, isso. Bem, eu tenho 18 anos. Então eu posso me mudar se eu quiser. Além disso, eu posso me sustentar, como mencionei anteriormente. Para encurtar a história, ele não vai mais me incomodar. Mônica assente lentamente e olha de volta para baixo. Bem, Yuri, é a sua vez. Não! Todo mundo falou coisa legal. Ninguém falou demais. Aí agora vem, Yuri. Yuri timidamente se levanta. Óbvio que é timidamente, né? Yuri. Eu... Bem, eu realmente não sei por onde começar. Então não começa. Yuri olha para o braço dela. Galera, eu tenho um segredo para falar para vocês que eu escondi ao longo desses anos inteiros. O Curebo já sabe. Mas, bem, o meu braço parece um salame italiano, todo fatiado. Olha aqui, galerinha. Ela não está realmente pensando. Ah, há algo que eu preciso mostrar a todos. Ela vai fazer isso. Isso não é exatamente fácil para mim. Sinto meu coração acelerar. Lá vem, lá vem. Ela está realmente se abrindo na frente de todos nós agora. Não, eu não quero que ela se abra, não. Eu não quero isso, não, cara. Nós olhamos para a garota de cabelos roxos em simpatia enquanto ela regaça a manga lentamente. Sayori e Mônica ofegam levemente. Aí eu fiquei até tonto. Natsuki não reage, além de olhar com simpatia. É porque ela e a Yuri se complementam, né, cara? A Natsuki é a manchinha e a Yuri é a patiadinha. Natsuki já sabia disso também. Ah, já devia imaginar, né? Isso... Yuri respira fundo e leva tempo para se acalmar. Isto foi o que eu fiz comigo mesma. A voz dela está começando a tremer. Desde que me lembro, foi isso que me deu paz durante o dia. Essa foi a única maneira de lidar com o estresse. É, cara, uma parada é verdade. Tipo, se você tem um segredo, um problema, assim, que te afeta pra caralho, né? Dizem que você contar isso pra outras pessoas ajuda a você não mais fazer aquilo. No caso da Yuri aí, é ela se cortar. Tá ligado? Então vai ver o fato dela estar se expressando sobre isso. Já é um bom passo pra ela procurar ajuda e parar com essa merda. Mas, como estou aqui agora, falando sobre isso com todos vocês, eu finalmente sinto que estou saindo da tempestade. É, quero dizer, eu sinto que sou capaz de me expressar na frente de vocês. Sem medo do julgamento. Yuri se vira pra mim. Kurebo, você me ajudou muito. Se você não tivesse me encontrado naquele dia, acho que não teria feito um esforço pra parar de fazer isso comigo mesma. Então ela parou ali naquele dia, tá vendo? Yuri se vira pra Natsuki. E Natsuki, eu, você realmente é uma das minhas melhores amigas. Eu não acho que eu seria capaz de encontrar melhores maneiras de lidar com a ansiedade se eu nunca tivesse coragem de falar com você. Yuri se vira pra Sayori. Não posso te esquecer, Sayori. Que que isso é uma declaração? Agora vai falar de todo mundo. Chatice. Você fez este clube se sentir tão acolhedor. Eu adoro ter você por perto. A cara de bunda da Mônica. Adoro com feliz a atmosfera do clube. E sempre adoro vir aqui depois da aula. Todo mundo bem sem a Mônica. Quando Yuri se vira pra Mônica, ela volta à sua natureza tímida. Mônica, eu... Ah, então ela não fica confortável com a Mônica. Ela fica confortável com todas elas, menos com a Mônica. Estou feliz que você voltou ao clube. Todos nós realmente sentimos falta de ter você por perto. Ninguém sentiu. Yuri se vira rapidamente, abaixa a manga e volta pra mesa. Uau, isso foi incrivelmente corajoso da sua parte, Yuri. Estou tão feliz que você se sinta assim sobre nós. Todos nós também gostamos de você. Eu não. Sim, exatamente o que o Kurebo disse. Você pode ser meio esquisita às vezes. Mas você realmente é uma amiga incrível. Boa, Natsuki. Eu amo você, Yuri. Você é tão bonita. A única qualidade que ela achou pra falar da Yuri. Tipo, você é legal? Não. Você é engraçada? Não. Você é uma garota interessante? Não. Você é bonita. Eu balancei minha cabeça com o elogio de Sayori. Mas Yuri pareceu levar isso muito bem. Ah, isso é tão gentil vindo de vocês. E realmente amo todos vocês. E a Mônica não fala bosta nenhuma, né? Mônica, estranhamente, permanece em silêncio. Mônica, você está bem? Oh, certo. É a minha vez. Desculpe, todo mundo. Eu tive muita coisa em mente recentemente. Ih, vai dar merda, hein? Tudo bem, Mônica. Estamos todos aqui pra você. Mônica olha pra sua mesa novamente. Mantendo os olhos fechados. Bem, eu realmente senti falta de todos vocês. Eu senti tantas saudades de vocês. Eu não. Ficar preso no hospital por tanto tempo. Eu raramente saía e aproveitava o clima. Eu estava sempre sendo alimentada com medicamentos. Toda hora eu tinha uma dor de cabeça pulsante. Ai, tadinha. Eu tô com tanta dó dela. Eu me senti sozinha. Eu me senti presa. Era tão deprimente lá dentro. Mas agora eu estou aqui. Estou tão feliz por ver todo mundo indo tão bem. Estou... Estou muito grata. Os olhos de Mônica agora estão se enchendo de lágrimas. Estou muito grata. Estou muito grata. Estou muito grata. Estou muito grata. Mônica. Mônica. Bugou. A expressão de Mônica muda de repente. Desculpa por isso. Ah, Mônica. O que foi aquilo? Isso aconteceu ontem também. Oh, nada com o que se preocupar. Eu vou ficar bem. Estou feliz por estar de volta ao clube. E não ficar preso naquele quarto solitário do hospital. Mônica sorri calorosamente pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Por que que a Sayori tá com aquela cara ali toda vezga? Oh, eu compartilho alguns olhares preocupados com os outros. Bem, está quase na hora de partir, né? Vamos arrumar essas mesas antes de sairmos. Quando terminamos de arrumar a sakla, todos nos despedimos e eu vou pra casa com Sayori e Natsuki. Natsuki buceja alto. Que dia estranho, hã? De qualquer forma, eu sei que vocês gostam de ter seus momentos aqui. Então vou seguir pra dentro. Beijo você amanhã, Kurebo. Eu também vou entrar pra trocar meu uniforme, tudo bem? Oh, claro. Vou esperar aqui fora. Eu aceno a deusa Natsuki e espero Sayori na calçada. Sayori volta pra fora com suas roupas casuais. Parece que algo está em sua mente. Ei, Kurebo. Ei, Sayori. O que está em sua mente? Você parece um pouco triste. Bem, hoje não foi estranho, foi? Eu pensei que era muito bom ver o quão bem todos estavam indo. Estou um pouco preocupada com Mônica. Ah, tira da tua cabeça. Ela parece um pouco triste. Sim, eu notei isso também. Talvez ela não esteja pronta pra falar sobre isso. Ela teria mencionado hoje, certo? Ei, Sayori. Estou realmente feliz por você estar melhor ultimamente. Eu apenas pensei que você gostaria de ouvir isso. Penso em quando éramos crianças. Todos aqueles jogos idiotas que brincávamos. Ou quando Sayori se machucava. Ela sempre me pedia pra beijar seus machucados. Acho que no dia em que ela me contou sobre sua depressão. Como ela estava quebrada. Como tudo parecia inútil. E agora, sinto dois braços em volta de mim. Ela me puxa pra perto. Eu sinto o calor do corpo dela quase me derreter. Eu te amo muito, Curebo. Eu me lembro. Me sentindo tão vazia. Mesmo quando eu tinha você. Eu ainda me sentia vazia. Mas elas se foram agora. As nuvens de chuva. Yeah, good end. Por que o jogo está sem música? Aconteceu alguma coisa? Não, pera aí. Está errado isso. Não é possível. Eu dei um save e vou sair. Porque está muito tempo sem música o jogo. Ele não fica muito tempo assim sem música, geralmente. Está ligado? Oh! Realmente! É o meu fone! Nem ferrando. O meu fone estava bugado esse tempo todo. Não estava saindo o som dele, cara. Não sei o que houve, véi. Eu estranhei que estava sem música. Só que, porra. Esse jogo, às vezes, fica sem música. Só que, pô, o momento bonitinho daquele ali. Não vai botar a musiquinha maneira de fundo, tá ligado? Agora está certo! Para vocês, vai ter música. Porque o editor vai colocar a música, tá ligado? Mas, para mim, esse tempo todo ficou sem música, cara. As nuvens de chuva. E é tudo graças a você. Sayori me beija na boca. Eu sigo o exemplo e devolvo. Tiro sua calça e a sua calcinha. Sim, estamos no meio da rua, mas a gente não é tímido. Eu agarro suas bochechas suavemente. Enquanto ela agarra as minhas costas com mais força. Isso parece o céu. Eu não quero que isso acabe. Sayori deixa escapar um leve gemido antes de quebrar o beijo. Sayori e eu estamos respirando um pouco pesadamente. Eu nunca consigo te dizer como você beija bem. Ah, eu estou ligado, Sayori. Minhas ex já falaram isso. Quero dizer, acho que tenho muita prática. O cara jogava LOL o dia todo, tá ligado? Essa aqui é a primeira namorada dele e ele tem prática. Sayori ri. Você é muito engraçado, Curebo. Eu vou para casa agora. Vejo você amanhã. Eu aceno a deusa, Sayori. E vou para casa. Ah, gamers. Então vamos acabar o episódio por aqui, né? Não, porque a gente vai zerar hoje. Doki Doki. Ai, ai. Sente-me da cama e agarro meu estômago. Ainda doendo do fim de semana. Caramba, Sayori pode com certeza chutar. Como assim? Pego meu telefone para ver uma mensagem de texto de Sayori. Bom dia. Olá, Sayori. Estou feliz em ver você acordando cedo. É, mas eu sempre acordo cedo, bobinho. CX. O que é CX? Certo, desculpa. LOL. Eu a deixo saber que estou descendo para encontrá-la e vou me vestir. Ei, Curebo. Você dormiu bem? Você parece meio cansado. Sayori começa a me analisar, me fazendo rir. Eu agarro meu estômago na esperança de que ela me entenda ao que estou me referindo. Que chute é esse que ela deu no estômago dele? Eu só lembro do chute que ela deu nele na praia, né? Que ela deu um chute nele sem querer. Ah, você está com fome? Não tomou café da manhã, Curebo? Só tem um longo suspiro. Claro, Sayori. Vamos com isso. De repente, algo bate na minha cara em alta velocidade. Oh, ei. Oh, um cookie. Natsuki aparentemente do nada decide que vamos dar risadas e tacar biscoito na cara dos outros. Ah, momento perfeito, se é que me entende. Imaginei que você e Sayori estariam com fome. Então trouxe um biscoito para os dois. Pô, eu estou faminto agora, velho. Na moral, hoje eu só almocei. Almocei era uma da tarde, agora são 18 horas. Não comi mais nada, o dia eu estou cheio de fome. Uau, isso é muito gentil da sua parte, na verdade. Ah, só senti pena de você. Só isso. Clássica, Natsuki. Bem, vamos caminhar juntos para a escola, não é? Sayori agarra a minha mão enquanto fazemos nosso trajeto diário. Eu sorrio enquanto Sayori gira meu braço. Alegremente cantarolando uma música para si mesma. Hoje parecia mais do que o habitual. Será que esse vai ser o último episódio, gente? Ou vai ser o próximo? Ou vai ser o próximo do próximo? Não sei. Hoje parecia mais do que o habitual. Com as férias de inverno chegando em breve, as coisas começaram a ficar agitadas na escola. Eu nem me lembro da metade das coisas que aprendi hoje. Estou feliz por poder contar com um clube de literatura para me ajudar a relaxar. Eu abro a porta e vou para dentro. Sou recebido com a visão de sempre. Natsuki está lendo um mangá. Sayori está trabalhando em outro ponto cruz. O que é um ponto cruz? Yuri está pintando em um caderno de desenho. E Monika está examinando alguns trabalhos de papel. Eu percebo o quanto estou cansado e decido tirar uma soneca. Todo mundo provavelmente está muito ocupado para perceber de qualquer maneira. Sento-me em uma mesa e deito a cabeça sobre os braços. Estou sonhando com Sayori. Eu sei disso há muito tempo, mas Sayori realmente se importa comigo. Ela realmente quer me ver bem. Ela é a melhor amiga que alguém poderia pedir. O amor da minha vida. Eu lentamente acordo. Meus olhos de repente se encontram com os de Sayori. O que você está fazendo dormindo no clube, bobo? Esse não é o clube da soneca. Podia ser, né, cara? Ah, foi mal, Sayori. Eu apenas tive um longo dia. Ah, Kurebo. Precisa de um abraço? Olho em volta para garantir que os outros não estejam ouvindo. Sim. Me dá um abraço, por favor. Sayori se abaixa e envolve os braços em volta do meu pescoço. Eu sigo o exemplo, entrelaçando meus braços com os dela. Tampão. Nós nos soltamos e Sayori se senta na minha mesa. Eu olho para a Sayori um pouco. Os olhos dela. Eles me hipnotizam. Eu posso me perder neles tão facilmente. Seus lábios macios. Hum. O nariz bonito dela. Hum. Os peitinhos. Hum. Seu cabelo macio e rosa. Rosa? Cabudana não é rosa. Cabudana é laranja, né? Rosa é o Cabudana Tsuki. Aquele sorriso adorável. Tudo nela é apenas perfeito. Ih, você dá os melhores abraços, Kurebo. Ué, como assim eu dou os melhores abraços? Tá abraçando que outra pessoa que você tá abraçando, hein? Ah, você acha? Claro. Bem melhor que o do meu ex. Eles me fazem me sentir segura. Sayori agarra minhas mãos e as segura com força. Sabe, quando éramos criança, apenas bater os braços com você me deixava tão nervosa. Ih, 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 ih. Orboletas tremulavam em volta do meu estômago como loucas. Ela já gostava dele desde quando eu era criança e o lerdão nunca tomou um passo à frente. Sério? Acho que nunca notei. Olha que lerdão, véi. Parando pra pensar sobre isso, eu não percebi muitas coisas sobre Sayori até recentemente. A maneira como ela junta os dedos quando fica nervosa. Assim, ó. Hmm. Ou a maneira como ela fixa o arco a cada 15 minutos. Ou como ela esfrega o estômago e solta um arroto leve depois de comer comida. Isso porque eu nunca deixei você notar, bobo. Ah, certo. Penso nos primeiros dias do clube de literatura. Como ela agiu ao meu redor. Como ela desejou o melhor pra mim. Mas o tempo todo, eu era tão idiota. Eu a insultei. Eu ignorei seus pedidos de ajuda porque eu estava muito ocupado focando nas outras. Mas agora, ela está bem. Ei, você se afastou de mim novamente, seu malvado. Ah, desculpa. Ajuda se eu estivesse pensando em você? Ei, um pouco. Sento na minha mesa e dou um beijo no nariz de Sayori. Ei, isso fez cócegas. Mas aí, que casal meloso. Odeio casal meloso em público. Sayori se vira batendo levemente com o dedo no meu nariz. Ups. Para de tomar no cu, vai. Acho que você venceu. Ah, tomar no cu. Estenda a mão e gentilmente escove minha mão pelo cabelo dela. Ei, não estrague minha tiara. Não se preocupe, Sayori. Não vou. Ela sorri calorosamente. Os olhos dela parecem brilhar a luz da sala de aula. Ela é como um anjo. Ei, você quer fazer alguma coisa ainda essa semana? Quero fuder, Sayori. Aguento mais. Quando que a gente vai fazer isso em vídeo? Pro Kleberiano botar na thumb e no título. Eles finalmente fizeram aquilo. Hã? Quando, Sayori? Hum, o que você quer dizer? Bem, por causa desse acidente, nunca conseguimos fazer algo especial. Todos nós cinco. Cinco? Tá contando com a Mônica? Ah, você está certa. Talvez devêssemos fazer alguma coisa. Olá, Sayori. Olá, Kurebo. Espero que vocês estejam tendo uma tarde maravilhosa. Quem é que chega? Não, sério. Quem é a pessoa que chega num grupo de amigos e fala... Ah, olá, Felipe. Olá, Matheus. Espero que estejam tendo uma tarde maravilhosa. Meu Deus do céu, que mina chata. Sim, nós estamos tendo. Kurebo estava se sentindo um pouco cansado. Então eu decidi animá-lo. Pegando no seu piruzinho. Yuri nos dá um sorriso caloroso. Vocês dois são adoráveis. Às vezes eu gostaria de ter alguém para segurar ao meu lado. Vai uma encalhada. Yuri, Yuri. Vamos lá. Tu é bonitinha. Tá ligado? Tu é melhorzinha daqui do clube. Se você não fosse chato, eu preferiria você, cara. Mentira, eu prefiro a Sayori. Yuri dizia isso em voz baixa. Quase alto o suficiente para que possamos ouvir. Sayori não parecia ter problemas ao ouvir isso. Uá, Yuri precisa de um abraço? É, não, Sayori. Eu não. Antes que Yuri termine, Sayori envolve seus braços em volta de Yuri. Com a cabeça em seus peitos. Nossa, que inveja da Sayori agora, hein? Ah, Sayori. Não me abrace tanto. Eu vou ejacular. Ah, me desculpe, Yuri. Sayori larga Yuri e olha para os pés dela. É quase como fazer Yuri sentir. Bebei. Foi meio legal. Só não seja tão forte da próxima vez, ok? Yuri dá a Sayori um sorriso tímido. Sayori sorri. Você quer outro abraço? Um abraço feito só para você? Sayori abre os braços e não verbalmente convida Yuri a aceitar. Yuri fica tímida. Sim. Que bosta. Sayori gentilmente abraça Yuri. Yuri suspira e abraça Sayori de volta. Por mais tímida que seja, é óbvio que Yuri queria um abraço desde o momento em que viu Sayori e eu nos abraçando. Carente do caralho. As meninas se soltam. Obrigada, Sayori. Eu realmente precisava de algo assim para me acalmar. Vai abraçar tua caneta, porra. Sem problemas, Yuri. Oh, como poderia esquecer? Eu assisto Sayori correr até onde Natsuki estava sentada. Sayori praticamente pula em Natsuki e passa os braços em volta dela. Mais abraços. Ah, Sayori, sai de perto de mim, sua vagabunda. Filho da puta do caralho, vai se fuder, porra. Quem é você para encostar em mim, hein, sua vagabunda? Você acha que você é quem, hein? Eu te desço de intimidade, sua filha da puta. Sayori solta Natsuki e começa a rir. Caramba, Sayori. Para que diabos foi isso? Eu não poderia te deixar sem um abraço. Eu não precisava e nem pedi um. Você não pode esconder isso de mim. Todo mundo adora abraços. Calha a boca, sua idiota. Sayori sorri para Natsuki cedendo a seus abraços. Ninguém pode resistir a eles, pode? Ah, você e eu sabemos que você gosta de abraços, Natsuki. Ah, tudo bem, tanto faz. Todos rimos e continuamos a conversa sobre como foi o nosso dia. Cadê a Mônica? Ela tá, tipo, no fundo da sala, assim, ó. Triste, só observando eles, tá ligado? De repente, ouvimos passos vindo em nossa direção, ó, falando no diabo, ó, quem apareceu. Pessoal, quem são as minhas pessoas favoritas? Aqui, ó, ó. Nós é que não somos. Ei, Mônica, eu fiz algo pra você, você quer ver? Vai ser um abraço? Ah, claro, vamos ver. Sayori corre para a mochila e tira um ponto cruz, muito parecido com o de ontem. O que é um ponto cruz? Isso daí foi uma tradução errada, não foi? Que porra é um ponto cruz, cara? Aqui está. É um ponto cruz de uma nota musical, costurada em preto e cercada por um fundo verde esmeralda. Pera, ponto cruz? Eu acho que é bordado isso. Ou crochê, sei lá, mas eu acho que é bordado. Eu pensei que o verde combinaria com seus olhos. Eles são tão bonitos. Mônica sorri docentemente. Bem, isso é legal da sua parte, Sayori. É bom saber que você pensou em mim quando fez isso. Bem, quem não ama mais presentes? Sinceramente, se enfitei falta de termônica por perto. O clube realmente se sente inteiro novamente. Né. Começo a pensar na ideia que Sayori teve. Fazer algo divertido com todo mundo parece bom. Que tal um piquenique? Isso é divertido e também não exige muito planejamento. Nossa, piquenique é aquela parada. Talvez você goste. Mas geralmente isso é legal mesmo, assim. Tipo, nas novelas, nos filmes. Porque na vida real, pô, piquenique é muito da hora. Se for bem feito. A última vez que eu fiz um piquenique, né. A gente pegou a manta, né. Colocamos lá no jardim, né. Na grama, em cima da grama. A gente tava num parque. Botamos nosso bolo. Nosso salgadinho ali e tal. Começou a vir um montão de formiga. Mosquito. Aí minha dica é. Se for fazer piquenique, leva uma mesinha. Deixa os alimentos na mesinha. E se tu for botar naquela mantinha, filho. Vai encher de formigas. Formigas vão ser atraídas pelo açúcar. Ok, pessoal. Isso é tudo por hoje. Espero que todos tenham se divertido. É sempre ótimo. Clube de literatura reunido. Sério. Ainda parece estranho ter você perto de Mônica. Mas não de uma maneira ruim. Obrigada, meninas. Vocês duas me lisonjeiam demais. Ainda estou pensando nos planos pro piquenique. Se estamos fazendo isso, temos que definir tudo pra esse dia. Curebo? Olá? É? O que aconteceu? Eu acho que você estava se afastando novamente. Ah, foi mal. Eu estava pensando em algo que todos nós podemos fazer amanhã. Oh, o que você tinha em mente? Bem, pra compensar a oportunidade perdida no dia do acidente, as meninas olham pra mim com olhos abatidos. Verdade, né. No dia do acidente a gente ia fazer o piquenique no Pia. Isso está me lembrando da maneira como elas me olhavam no dia em que entrei pro clube de literatura. Desculpe, eu não quis lembrar vocês daquela noite. Está tudo bem, Curebo. O passado é o passado. Estamos todos bem agora. E é isso que importa. Certo pra todos? Yep. Sim, é claro. Yeah. Então, o que você quer fazer, Curebo? Bem, eu estava pensando que deveríamos fazer um piquenique amanhã depois da escola, em vez de nos encontrarmos aqui. Todos nós podemos relaxar juntos e comer alguma comida. Isso é sempre divertido, certo? Vou fazer cupcakes. Natsuki pula na frente de Mônica animadamente, forçando-a a se mover pro lado. Vou garantir que eles sejam o melhor lote que eu já fiz. Isso soa fantástico, Natsuki. Yeah. Ninguém está deixando a Mônica falar. Sayori pula de alegria, interrompendo Mônica pela segunda vez. Olha a cara de merda da Mônica. Ai, a Mônica está triste. Eu estou feliz. Natsuki, posso ajudá-la com as sobremesas? Talvez você possa me ensinar a assar alguma coisa. Hmm. Natsuki cruza os braços e pondera por um momento. Hmm. Compartilhar meus segredos com Sayori é uma boa ideia? É, malvada. Eu posso ouvir você, sabia? Hmm, sim, eu sei. Ela é realmente tão teimosa em compartilhar seus segredos com ela? Quero dizer, se eu fosse um padeiro tão bom quanto ela, eu também não estaria disposto a compartilhar meus segredos com os outros. Bem, mas você tem que prometer nunca compartilhar meus segredos com ninguém, entendeu? Claro, certo, Natsuki. É porque eu uso meu ingrediente secreto, sabe? Meu ingrediente especial. Entendeu? Ah, sim, senhora. Sayori faz uma saudação rápida. E Natsuki assente com aprovação. Bem, eu sempre poderia fazer um chá pra todos. Nossa, que núcleo. Sabe fazer chá, né? Mas sinto que isso não é o suficiente. Quer fazer um favor pra gente, Yuri? Não vai no piquenique. Todos nós ficamos em silêncio por um momento antes de Yuri falar novamente. Que tipo de piquenique seria sem um cobertor pra sentar? E, Curebo, conheço o lugar perfeito pra onde podemos ir. É muito tranquilo nos dias de escola. Natsuki e eu vamos lá pra ler juntas às vezes. Yuri! Isso deveria ser mantido em segredo. Oh, sinto muito, Natsuki. Eu não quis dizer. Bah! Natsuki gaúcha. Está bem. Não deveríamos estar escondendo os segredos de nossos amigos de qualquer maneira. Isso é feio. Ah, tu pode estar certa. Nós quatro concordamos. Um local e quais itens levar. E ninguém quis saber a opinião da Mônica. Embora eu não possa ajudar, mas sinto que estamos esquecendo algo. Posso fazer uma sugestão? Mônica, olhando um pouco pra baixo, vem de trás de nós. Nós a excluímos do grupo acidentalmente. Eu nem percebi. Eu percebi. E fiquei feliz. Antes que eu pudesse me convencer de como eu era um péssimo amigo, Sayori fala. Ah, claro, Mônica. Desculpe por interrompê-la mais cedo. Eu fiquei empolgada. Tudo bem, Sayori. Eu só estava pensando... Vamos precisar de comida neste piquenique. Você não acha? Eu posso fazer alguns sanduíches e trazer frutas. Mas vai botar veneno na comida. Não comam. Isso soa bem pra todo mundo. Todos nós a sentimos em unísono. Porra, mas é um unísono? Eu acho que posso trazer alguns utensílios. Não pode fazer um piquenique sem eles. Nós cinco rimos juntos e começamos a arrumar as coisas. Hoje acabou ótimo. Eu realmente me diverti muito conversando com as meninas e desestressando. Pronto pra voltar pra casa, Kuribu? Sim. Vamos, Natsuki. Natsuki? Oh, ele confundiu a Sayori com o nome da amante! Isso aqui foi um erro de digitação. Vamos ver. Tomara que não tenha sido, calma. Ah, tá! Ele chamou o Natsuki também, porque o Natsuki mora com a Sayori. Tá, entendi, entendi. Droga, eu achei que ele estava chamando a Sayori de Natsuki. Isso ia dar uma briga, uma intriga, tá ligado? Tô indo. Ei, Yuri, você quer vir também? Não, não! Eu... Você está bem com isso, Sayori? Pergunta a minha opinião, pergunta a minha opinião. Claro, boba! Todos nós devemos nos preparar pra amanhã. Pega o Sayori de lado e a seguro perto de mim. Quando saímos da sala do clube e vejo Mônica pelo canto do olho, ela vai ficar sozinha. Sorrindo tristemente e dando adeus. Ai, que fodida. Sério, eu realmente estou com um sorriso genuíno aqui no rosto, cara. Ó, cara. Deveríamos ter convidado ela. Ué, então vai lá convidar, ué. Se tu tá pensando isso, por que tu não convida? Porque tu não quer, né? Antes que eu pudesse pensar sobre isso, já estou distraído com as outras garotas e suas travessuras. Aham, aham. Ninguém gosta da Mônica, cara. Ah, gamers, esse foi o fim de mais um episódio. Mas vamos continuar. Vamos pro terceiro, cara. Nossa, eu perdi três vídeos. Três vídeos que eu podia ter ganhado muito mais dinheirinho e vou transformar num vídeo só. Gamers, voltei aqui. Eu fui dar uma pausinha pra me alimentar, porque eu tava cheio de fome, né? Como eu falei, só tinha almoçado. Já são sete da noite. Comi uma crepiocazinha, um bolinho de cenoura com gotinhas de chocolate. O estômago agora tá refogado. Tá refogado? Não, tá... Porra. Isso aí, meu estômago agora tá porra. Eu decidi o seguinte. Eu não sei quanto tempo falta até zerar. Eu fiz os cálculos ali, mas eu acho que faltava só dois episódios. Só que não, já estamos indo pro terceiro. Então, caso não acabe agora. Se não acabar nesse episódio agora, se esse aqui não foi o último episódio do Doki Doki, eu vou parar e vou deixar pro próximo. E aí eu depois gravo outro vídeo. Porque é foda, já tô há uma hora aqui já, tá? E minhas costas doem. Mas, Cleber, tu podia sentar na cadeira, né? Não, mas sério, eu vou fazer isso porque eu tenho outros vídeos pra gravar além desse. Eu tenho que gravar pro Cleberianos ainda. Eu tenho que gravar o canal dos meus amigos também. Tenho outras coisas pra fazer hoje. Então, se esse aqui não for o último, vou deixar pro próximo. Beleza? Vamos lá. O quê? Caramba. Outro pesadelo. Este é tão claro quanto o cristal. O que diabos foi isso? Perceba que estou apertando os lençóis. E minhas costas estão encharcadas de suor. Eu alcanço minha mesa e verifico a hora no meu telefone. Droga, é muito tarde. Eu coloco meu telefone de volta e tento dormir. Silêncio. Silêncio. Não. Não consigo dormir. Ele sou com o quê? Com a Sayori? Eu vou visitar a Sayori. Talvez ela possa me ajudar a dormir. Eu lentamente me levanto da cama e saio do meu quarto. Ah, cara. Talvez isso não seja uma boa ideia. Mas quero dizer... Eu sou o namorado dela, certo? Esse tipo de coisa está tudo bem acontecer. Recebo um flashback daquela noite de dois meses atrás. Foi uma noite como essa. Eu balancei minha cabeça. Eu não deveria mais pensar nesse tipo de coisa. Além disso, tenho certeza que Sayori não se importará se eu aparecer. Ela gosta quando eu chego. Eu acho que antes de bater na porta eu congelo. E quanto a Natsuki... Ah, eu tenho certeza que ela não gostaria de ser acordada no meio da noite por um motivo tão estúpido. Acho que só há uma coisa a se fazer. Eu lentamente pego a maçaneta e a viro. Está aberto. Aquela idiota. Você pensaria que ela realmente trancaria a porta à noite? Se bem que eles moram no Japão, né? Então lá é de boa. Deixa a porta destrancada aqui no Brasil pra ver o que vai acontecer contigo. Entro na casa de Sayori. Andando na porta dos pés o tempo... Entro na casa de Sayori. Andando na ponta dos pés o tempo todo. Está escuro como o pecado. Estou encontrando o caminho pela casa dela. Apenas com base na memória. Eventualmente encontro as escadas e caminho até o quarto dela. As luzes dela estão apagadas naturalmente. Eu realmente vou entrar no quarto dela assim? Quero dizer, eu já fiz isso antes, mas era um pouco diferente da última vez. Não, não era diferente, né? Agora você é namorado dela, né? Então, tipo, é menos estranho ainda do que da última vez. Está com mais intimidade também? É o jogo fazendo aquele bagulho do eu gentilmente abro a porta. Fica naquela tensão, tipo, ah, ela vai estar enforcada, não sei o que, não sei o que lá. E não acontece porra nenhuma, tá ligado? Se ela achar que eu sou algum tipo de intruso e me bater com o bastão... Já aconteceu cinco vezes nessa série, essa cena. Talvez ela saiba Karate e nunca me falou sobre isso. Eu coloco minha mão na minha barriga e lembro como ela deu um chute em mim. Eu tremo com o pensamento de ser chutado novamente. Bah, eu deveria entrar. Sou o namorado dela, afinal. Eu abro suavemente a porta e abaixo minha voz em um sussurro. Sayori! Ela está dormindo profundamente. E aí, viu? Nada de mais. Psss, Sayori. Sayori embaralha em sua cama. Eu tenho que admitir, ela parece realmente fofa quando está dormindo. Cara, eu não deveria estar pensando sobre isso agora. Eu realmente sou um monstro, não sou... Ele está pensando em quem? Comer ela? Que foda é essa, cara? Que isso? Que isso? Penso em outras coisas para acalmar meus nervos um pouco. Não quero acordá-la ainda. Eu lentamente me aproximo na ponta dos pés. Mas quanto mais me aproximo, mais loucos ficam meus nervos. Meu coração está batendo tão alto que estou surpreso que ainda não a tenho acordado. Coloco minha mão em Sayori e a sacudo suavemente. Sayori! Acorde, dorminhoca! Sayori se vira e esfrega os olhos sonolenta. Curebo, que horas são? Sobre isso, foi mal, Sayori. É que eu fico com medo de você se suicidar. Sayori pega o telefone debaixo do travesseiro e verifica a hora. Curebo, é meia-noite. Ah, nem é tão tarde assim, minha amante. Achei que ia ser três da manhã, quatro da manhã. Por que você está me acordando tão tarde? Por que você está no meu quarto? Por que você está com o pênis para fora, Curebo? Isso me assusta. Ah, ela não parece feliz. Nossa, ela está muito bolada. Essa é a cara mais bolada da Sayori que eu já vi, cara. Olha isso, mano. Ah, ah, por que é tão difícil explicar isso? Ela continua me jogando punhais e me sinto impotente. Eu tive um pesadelo, eu queria ir ver você. A expressão dela não muda. É como se ela fosse uma pessoa totalmente diferente quando está com sono. Sim, cara, olha isso. Essa aqui não é a Sayori. Nota pra si mesmo. Nunca acorde Sayori no meio da noite em sua própria casa. Você sabe que poderia ter me ligado, certo? E ela ficou bolada. Ah, quero dizer, sim. É, está tudo bem, Curebo. Você quer ficar aí dormindo no meu quarto? A cara dela, a cara dela. Que fudida. Está tudo bem pra você? Hoje vai rolar. É hoje que eu vou botar na thumb. Eles fizeram sexo. Claro, estou aqui pra você. Podemos assistir alguns animes se você não conseguir dormir. Ah, é hoje, é hoje. Aí, finalmente. Sayori me convida pra sua cama. E eu felizmente vou com ela. Eu me aconchego ao lado dela. E me cubro com seu cobertor. Cheira como ela. Eu me sinto um pouco estranho ao ser atraído pelo cheiro de Sayori. Mas é bom. Então, qual anime você quer assistir? Podemos usar meu laptop pra assistir algo. Na verdade, eu não quero ver anime. Eu quero assistir o melhor canal do YouTube. O Kleberiano Games. Ah, mas é claro. Podemos assistir Kleberiano Games. É o meu favorito também. Hum, bem. Eu sei alguns que Sayori pode gostar de assistir. Mas eu sou mais um cara de ação. Eu me pergunto. Que anime devemos assistir? D é para dragão. Mádica. Refazer a vida. Careca de capa. Esse careca de capa, por acaso, é esse careca de capa aqui? O One Punch Man? Ninja de Camila Amarela? Ou Kidwang Lindo? Eu vou no careca de capa. Não, que tal careca de capa? Ei, careca de capa? Esse é um nome engraçado para um anime. Sabe o que é engraçado, Sayori? Você penduradinha pelo pescoço. Haha, hilário. É uma piada interna. É sobre esse super-herói careca que pode derrotar qualquer coisa com um único soco. O anime em si é realmente muito interessante e engraçado. É ele mesmo! Ei, qualquer coisa. Isso não será chato depois de um tempo? Bem, essa é a ideia. Ele é tão poderoso que nunca tem um desafio real e está constantemente à procura de um oponente que eu deixo emocionado. Agora que penso nisso, será que Natsuki está familiarizada com esse anime? Com certeza ela é o taquinha dos mangás. O que te faz dizer isso? Bem, é uma personagem que me lembra ela. Ah, isso é interessante. Vamos assistir um pouco. Eu acho que eu sei quem é a personagem que ele está falando. Eu acho que é essa mina que ele acha que parece a Natsuki, porque ela é baixinha e bravinha pra cacete. Igualzinha. A mesma personagem da Natsuki, tá ligado? A mesma. Ah, o que é isso aqui, cara? Ih, galera, tem um jantai dela aqui, hein? Depois eu vou assistir, hein? Ai, ai, ai. Ah, isso é interessante. Vamos assistir um pouco. Algo parece estranho em conversar com o Sayori sobre esse tipo de coisa. E pensar que eu iria me juntar ao clube de anime. Tinha um clube de anime? Ele foi pro literatura? Seria muito mais foda o de anime, cara. Conversar sobre anime com a minha namorada é algo que meus outros amigos matariam pra fazer. Ela é a garota dos sonhos. Ela gosta de anime, de mangá e joga videogames. É a namorada perfeita. Acho que tive sorte. Assistimos mais alguns episódios antes de Sayori e eu soltarmos um longo bocejo. É, acho que estamos ambos muito cansados, hein? Sim. Além disso, temos escola amanhã. Eu me posiciono. Então, eu estou do lado direito da cama. Sayori, do lado esquerdo. Eu deito e coloco minha cabeça no travesseiro. Ei, Kuribu. Oh. Estou realmente feliz por você estar comigo agora. Ela quer. Sayori envolve seus braços em volta de mim e me abraça com força. Sayori, você está feliz? Na verdade, eu estou com um pouquinho de tesão, Kuribu. É claro que estou feliz. Eu sei que estou segura quando estou com você. O aperto de Sayori ao meu redor aperta. Você está sempre perguntando isso, não é? Bem, acho que me preocupo com você. E quanto a você? Oh, e quanto a mim? Você está feliz? Nossa, eu nunca parei para pensar isso. Eu sempre me preocupei tanto com a felicidade de Sayori que eu nunca parei para pensar na minha própria felicidade. Na verdade, Sayori, eu estou bem triste, sabe? Minha vida não está andando como eu planejava e... Eu estou com hipotência sexual. Estou um pouco surpreso com essa pergunta. Claro, você me faz feliz, Sayori. Que bom, sua felicidade importa para mim. Sayori me dá um empurrão amigável. Sim, desculpe por isso. Você sabe, Sayori, esta noite meio que me lembrou da minha infância com você. Lembra quando costumávamos dormir e fazer fortes de travesseiros? Sim, como poderia esquecer isso? Sayori se senta na cama e olha seus travesseiros e cobertores. Você quer fazer um? Antes que eu pudesse responder, ela puxa os lençóis de cima de mim e pega os travesseiros de baixo da minha cabeça. Ah, Sayori, o que você está pensando? Ih, venha, junte-se a mim. Caramba, apenas Sayori estaria de bom humor tão tarde da noite. Eu me junto e começo a pegar os travesseiros que não cabem nos braços dela. Nós dois sentamos no chão e começamos a juntá-los para formar uma estrutura. Eu não posso deixar de me sentir tão nostálgico sentado aqui com Sayori. Penso nos dias em que éramos inocentes. Agora eu não sou mais inocente, eu sou safadinho agora, né? Sem preocupações, sem depressão. Apenas duas crianças se divertindo. Observo enquanto ela pega uma vaca de pelúcia familiar. O dia em que dei a ela parece como ontem. Ah, então foi o Kurebo que deu essa vaquinha para ela. Ela parecia amar tanto naquela época. Estou feliz que ela ainda esteja ligada a isso. Aquece meu coração. Algum tempo passa e, antes que percebamos, construímos uma obra-prima de um forte. Com sua vaca guardando a entrada. Vamos entrar, princesa Sayori. Hehe, agradeço a gentileza, príncipe Kurebo. Sayori rapidamente pula para dentro e eu a sigo. Veja isso, é incrível. O melhor que já fizemos. Hã, eu acho que é muito bom, não é? Cara, esta noite foi tão legal que eu nem sei que horas são... Oh, caramba! A hora! Olho pela janela e vejo o céu girando da noite para o amanhecer. Sayori, precisamos dormir um pouco. Oh, não, você está certo. Não podemos estar cansados para o piquenique amanhã. Nós rapidamente saímos do forte e pulamos na cama. Dou um beijo na bochecha... Nossa, que susto. Dou um beijo na bochecha de Sayori e me aconchego perto dela. Bom! Eu realmente me arrependo de não ter dormido o suficiente noite passada. Eu relutantemente abro os olhos e percebo que estou preso por uma sonolenta Sayori. Querido Deus, isso é pior do que um gato adormecendo no meu colo. Ela parece muito pacífica. Eu me recuso a me mexer. No entanto, nesse ritmo, acabaria adormecendo novamente. De repente, ouço uma batida na porta do quarto de Sayori. É Natsuki. Sayori não se mexe nem um pouco. Sayori, vamos nos atrasar! Ela não sabe que eu estou lá dentro. Ela vai achar que a gente fez aquilo, ó. Ah, moleque! E eu não vou desmentir, não. Vou falar, é, Natsuki. Eu fiz isso aqui, ó. Com a Sayori. Eu vou fazer com você também, se der mole. Vou sair sem você! Natsuki, abre a porta. Ah! O que vocês dois estão fazendo? Estamos fodendo, Natsuki! Quer se juntar a gente? Ah, Natsuki. Não é o que parece. É, sim! Natsuki olha para a bagunça de lençóis e travesseiros da noite passada. Ah, não se faça de bobo comigo. Você tentou tirar proveito de Sayori ontem à noite. Não foi? Não tentei nada! Foi consensual. Vamos assim tirar proveito? De repente, Sayori se senta na cama. Ah, por que estamos gritando? O quê? Não me diga que você realmente deixou o Kurebo dormir com você ontem à noite. Bem, ele realmente entrou no meu quarto. O quê? Ótimo. Como se ela já não me visse o suficiente como pervertida. Eu sou mesmo, eu sou safadinho. Oh, não entenda errado, boba. Fizemos forte de travesseiro e assistimos anime. A expressão de Natsuki muda. Vocês não me convidaram? Ela queria ver anime junto. Eu não queria te acordar. Além disso, eu não sabia que íamos assistir anime. Tanto faz. Apenas se apresse e vista-se para poder me ajudar com os itens de piquenique. Sayori ri alto e segue Natsuki pelas escadas. Saímos da escola e seguimos direto para a floresta sobre a qual Irui nos falou. Nós quatro estamos carregando nossos repetitivos itens. Sayori está carregando seus brownies levemente queimados. Natsuki tem seus famosos cupcakes. Yuri está carregando uma jarra de chá em uma mão e uma coxa roxa suave na outra. E 15 canetas dentro de sua vagina. E eu estou carregando utensílios. Não que realmente precisemos deles para o tipo de comida que estamos comendo. Ele vai comer sanduíche de garfo? Melhor prevenir do que remediar, eu acho. Mônica disse que estaria nos esperando aqui com os sanduíches e frutas. Ei, pessoal. Eu trouxe a comida. Todos os outros trouxeram o que deveriam trazer? Todos concordamos e começamos a preparar a área. Yuri gentilmente coloca a colcha na grama e coloca a jarra em uma bandeja para não tombar. Natsuki coloca seus cupcakes ordenadamente na bandeja, envolvendo-os ao redor da jarra de Yuri. Sayori empilha seus brownies em um prato que ela trouxe de casa, em um padrão em forma de pirâmide. Sayori olha em volta para os arredores antes de colocar um na boca. Sayori! Uh, eu não resisti. Sayori engole felizmente o brownie inteiro e solta um arroto leve. Uh, desculpe. Natsuki e eu sacudimos a cabeça em uníssono. Tudo bem, vou colocar os sanduíches e frutas no meio. Mônica pega uma bandeja bem grande e a coloca no meio da colcha. Ela abre para revelar toneladas de sanduíches de presunto e queijo, cortados em pequenos triângulos. Ao redor está uma variedade deliciosa de frutas. Cara, eu já estou com fome de novo, você acredita? Esse jogo me deixa com fome, cara. Eu acabei de comer. Uh, Mônica, isso parece delicioso. Você faz tudo isso sozinha? Yep, sanduíches artesanais feitos para vocês. Não é como se fosse difícil fazer um sanduíche, né, artesanal. Tipo, passar uma maionese no pão e botar um presunto e queijo, né? Talvez eu devesse começar a fazer sanduíche depois do ensino médio. Mônica enfia a mão na mochila e tira uma salada. Ih, para quem é a salada? Oh, é para mim. Sou vegetariana, lembra? Ah, isso faz sentido. Bem, vamos comer, pessoal. Ela é vegetariana, mas na hora de botar minha linguiça na boca ela não reclama. Sayori pega alguns morangos e começa a comê-los um por um. Yuri serve um copo de chá e senta-se contra uma árvore próxima. Natsuki toma alguns sanduíches e quase os come em uma mordida só. Mônica cruza as pernas e senta-se na coxa, logo antes de pegar algumas guloseimas de Sayori e Natsuki. Eu pego tudo o que está disponível. A quantidade de comida aqui é quase esmagadora. Não que eu esteja reclamando, é claro. Hehehe. Ah, do que você está rindo, Natsuki? É que eu coloquei porra nos cupcakes e vocês estão comendo. Hehehe. Lembrei-me de algo engraçado. A maneira como você está sentada me lembra daquela vez em que você derramou chá quente em você mesma. Ei, por que você tem que trazer isso à tona agora? Ah tá, isso aqui é um flashback, beleza. Cuidado, Natsuki está quente. Eu sei, Yuri. Que tipo de garota você pensa que eu sou? Uma idiota? Não, eu... Ah, eu estou apenas brincando com você. Não há necessidade de se sentir tão mal o tempo todo. Oh, desculpe. Yuri está sentada embaixo da janela ao lado de Natsuki. Ei, Yuri. Hã? Você é uma amiga de verdade, sabia? Do nada. Natsuki dá um tapa nas costas de Yuri um pouco forte demais, fazendo com que a xícara de chá quente de Yuri derrame sobre ela. Oh! Nossa, ela ficou molhadinha. Quente, quente, quente. Ah! Ela está rindo, cara. Ela acabou de dar um tapa na mão da amiga e derramou o chá pelando. E ela está rindo. Ah, Yuri, deixa eu me pegar uma toalha. Sayuri, socorro, está queimando. Tira a blusa, Yuri. Tira a blusa que para de queimar. Bota pra fora. Yuri agita seus braços impotentes enquanto Sayuri tenta limpar seu uniforme. Tire seu blazer. Não. Por que ela é tão insistente em manter o blazer? Aqui, Yuri, uma toalha fria pra você. Porque se ela tirar o blazer, vai pular pra fora os tetão. Eu lembro quando isso aconteceu. É bem engraçado quando você pensa sobre isso. Não é tão engraçado. Vamos lá, não se preocupe. Todos nós temos momentos embaraçosos. Oh, como quando eu conduzi uma missão secreta com o Curebo pra encontrar suas receitas secretas escondidas na sua bolsa. What? Antes que eu pudesse detê-la, Sayuri começa a explicar toda a história como se não estivéssemos prestes a ser interrogados por Natsuki. Carai, vai ser um momento flashback, né? Sayuri, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Confia em mim, Curebo. Eu sei o que estou fazendo. Sayuri pega três pequenas tiras de papel, cada uma contendo uma receita de algum tipo. Natsuki não ficará feliz com isso. Não seja bobo. Vou colocá-la de volta na bolsa dela sem que ela perceba. Agora vamos cozinhar algo juntos, Curebo. Bem, tudo bem. Você não lembra o que aconteceu da última vez que tentou cozinhar? Ei, malvado. Dessa vez é diferente, confia em mim. Ela botou fogo na cozinha, foi isso? Assim que Sayuri diz isso, a sala começa a se encher de fumaça. Ah, o quê? Oh, não. Esqueci de tirar as tigelas de plástico do forno. Meu Deus, que perigo. Vou ligar pro corpo de bombeiros. Meu Deus do céu. Natsuki fica em silêncio por um tempo. Uma história bem engraçada, né, Natsuki? Pô, engraçadão. Você roubou minhas receitas? E você nem as usou? Sou idiota. É, ups. Tanto faz. Acho que você merece adereços por conseguir roubá-los de mim em primeiro lugar. A gente secreta Sayuri. Pronta por serviço. Sayuri se mantém firme, com confiança no elogio desanimado de Natsuki. Bem, se estamos compartilhando lembranças ebaraçosas, tem uma sobre Natsuki que posso compartilhar. Os olhos de Natsuki se arregalam. Ela se vira pra Yuri e aperta o punho. Não, Rose. O Fufo não gosta quando isso acontece com você, hein? Yuri, eu vou. Bem, começou no clube. Sayuri e Kuribu estavam em encontro, então Natsuki e eu tínhamos espaço na sala pra nós. Momento flashback de Yuri. Será que a história da Yuri vai ser boa ou vai ser chata igual ela? Ei, Natsuki. Natsuki olha pro mangá por um breve segundo. Zomba de mim e olha pra baixo. Ah, ainda está brava comigo? Eu só queria que você apreciasse o mangá pelo que é, em vez de atacá-lo o tempo todo. Ah, então é disso que se trata. Digo que... Ah, tá. Como é a Yuri lendo, eu vou ler na voz dela, tá? Pega um livro que acho que Natsuki gostaria. Não é nada assustador e perturbador. É uma história fofa sobre essas três princesas que se tornam lendárias guerreiras. Vou dar uma chance ao seu mangá, mas com uma condição. Os olhos dela brilham. Ok, o que eu tenho que fazer? Você precisa ler este livro inteiro e me dar sua opinião no final. O quê? De jeito nenhum. Quem você pensa que é? Minha professora de inglês? Tudo bem, então vamos tornar isso interessante. Admito que mangá é literatura se eu acabar gostando e se você ler totalmente este livro. Hum, bem, como eu vou saber qual mangá você gostaria? Bem, isso faz parte do desafio. O Fufo. Poxa, o Fufo, cara. É só dar um mangá pra ela de estranho. Mangá que tem a gore. Ok, vou fazer isso. Só porque você vai ler alguns dos meus mangás. Você pode manter isso em segredo? Não quero parecer um tipo de nerd como você. Cara, na verdade você é mais nerd do que ela, né? Porque você lê mangá. Ela pelo menos lê livro. Hum, não vou fazer promessas. Apenas me dê o livro já, caramba. Yuri sorri calorosamente. Bem, chega de segredos. Eu li um livro de verdade. Nada demais. Ela nunca tinha lido um livro de verdade. Ela só ficava no mangá, então. Além disso, quem acabou ganhando a aposta? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que você e eu estamos kits. Natsuki e Yuri começam a rir juntas. Essas duas se tornaram realmente boas amigas, não é? Contra todas as probabilidades, essas garotas encontraram uma maneira de olhar além das diferenças umas das outras e se aproximarem. Eu tenho uma história pra compartilhar também do dia que eu perdi a virgindade com a Sayori. Ah, pera. Isso não aconteceu ainda porque eu sou um virgão de merda que não dá o primeiro passo. É sobre mim? Bem, você descobrirá se sentar e ouvir. É, ok. Cara, eu ainda fico nervoso toda vez que faço isso. A imagem da cabeça de Sayori e uma corda permanece fresca na minha mente. Pera, ele tá contando... Ele tá contando essa história pra elas. Mas eu não tenho mais o porquê de eu ficar com medo. Ela está bem. Eu gentilmente abro a... Oi! Mas o quê, Sayori? O que diabos você está fazendo logo atrás da porta? Eu estava tentando comer meu cereal. No chão? Não me julgue. Oh, bem, desculpe, Sayori. Sayori, eu não sabia. Eu deveria ter batido. Eu ouço um monte de barulho do outro lado da porta. Ok, você pode entrar. Eu entro no quarto de Sayori pra encontrá-la em sua roupa rosa de sempre. Ei, Sayori, como está sua mão? Ainda está machucada? Um pouco, mas sou uma mulher forte. Pra que ele tá contando isso pra elas? Eu gentilmente dou um tapinha na cabeça de Sayori. Claro que você é, Sayori. Sento-me na cama de Sayori e ela me segue. Então, como você está hoje, Kurebo? Eu estou bem. Só estou cansado de todas essas tarefas escolares que estamos recebendo. Ah, tudo bem. Quer fazer juntos algumas delas? Claro, deixe-me pegar minha bolsa. Deixei na sua cozinha. Eu volto para o quarto de Sayori e coloco minha bolsa no chão. Sayori está no telefone olhando pra alguma coisa. Parece que ela não me notou entrando ainda. Aquela idiota. Eu decido me aproximar dela e dar um susto nela. Enquanto eu chego na ponta dos pés, vejo que ela está olhando fotos de... PÊNIS! Min? Não posso deixar de curar um pouco. É meio lisonjeiro que ela esteja olhando fotos minhas, mesmo quando estou fora por alguns segundos. Vou manter isso em segredo por enquanto. Não me assuste assim, seu malvado. Ah, desculpe. Eu simplesmente não pude resistir. Agora, vamos lá. Vamos estudar. Que história merda. Que história bosta. Conseguiu ser pior do que a história da Yuri. Sayori me encara com os olhos chocados. Você sabia que eu estava olhando fotos suas? Todo esse tempo? Ah, não pude manter isso em segredo por muito tempo. Eu não estou brincando. É bastante gratificante. É, agora estou toda envergonhada. Apesar de estar envergonhada, ela mantém um sorriso no rosto e ri. Pelo canto do olho, vejo Mônica escrevendo algo. Um poema? Ela parece profundamente pensativa, então eu decido deixá-la em paz. Ufa, estou cheio. E vocês? Sayori solta um pequeno arroto e esfrega a barriga. Opa, foi mal. Yeah, eu estou bem cheia também. Uma longa soneca parece muito boa agora. Mônica fica calada, mantendo os olhos fixos no papel. Eu a pego olhando de relance para mim e para as outras, como se ela quisesse nos contar alguma coisa, mas não pode. Enquanto Sayori pega o último dos itens do piquenique, eu decido que provavelmente devo dizer a ela que vou ficar para trás. E aí, Sayori? Você e Natsuki podem ir para casa juntas hoje? Não vou demorar. Eu preciso falar com a Mônica sobre algo. Para de atenção para ela, cara. Está tudo bem, Kurebo. Só não me deixa esperando. Uau, inesperado. Eu me viro e vou até uma Mônica melancólica. Ei, Mônica. O que achou do piquenique? Oh, foi ótimo, Kurebo. Essa foi realmente uma ótima ideia. Eu realmente gostei de ouvir sobre todos os bons momentos que vocês tiveram enquanto eu estava fora. Oh, me desculpe. Eu não quis fazer você se sentir deixada de fora ou algo assim. Mônica fica calada um pouco, enquanto pega as sobras do piquenique. Está tudo bem, Kurebo. Não precisa se preocupar comigo. Sabe, tenho muito orgulho de todos. Realmente me surpreende como todos estão próximos agora. Algo não está certo aqui. Eu tive minhas suspeitas, mas agora é muito perceptível. Mônica, você está triste alguma coisa? Ah, eu? Por que eu estaria? Não tenho motivos para ficar triste. Eu tenho todos os meus amigos maravilhosos aqui comigo. Falando nisso, você provavelmente deveria voltar para casa agora. Tenho certeza que Sayori está esperando por você. Mas eu... Antes que eu pudesse terminar, Mônica saia com suas coisas, cantarulando uma melodia familiar para si mesma. Bem, isso não correu tão bem quanto eu esperava. Espero que ela esteja bem. Ufa, que dia. Primeiro a escola e depois um piquenique cheio. Eu realmente poderia tirar uma soneca. Eu vou até o meu quarto e... O quê? A Sayori está peladinha na minha cama! Oh my God! Sayori, você com certeza viu do nada? Ih, desculpe, Kurema. Eu só queria ficar com você pelo resto do dia. Se está tudo bem para você, come ela. Come, come, come ela. Ela quer te dar, come ela. E eu queria ter outra festa do pijama. Bem, claro. Vamos dormir o suficiente desta vez, certo? Hehehe. Certo. E conta, Natsuki, você deixou sozinha em casa de novo? Ela saiu com a Yuri depois do piquenique. Então provavelmente vai ficar por lá. Então, agora podemos ficar juntos sem interrupções. Come ela, come. Come, come ela, porra. Pego a mão de Sayori e a guio em direção à minha cama. Nos sentamos perto um do outro. Sayori coloca a cabeça no meu ombro e solta um longo suspiro. Come ela, porra. Ei, Kurema. E ela vai falar que ia te dar. Sei que você já disse isso antes, mas quero saber mais. Há quanto tempo você tem sentimentos por mim? Desde quando eu nasci. Meus olhos se arregalam com sua pergunta aleatória. Ah, bem. Acho que foi quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Então, há cerca de quatro anos? Por que você não me disse, então? Eu também tinha sentimentos por você. Bem, eu já disse isso antes. Tinha medo de quebrar nossa amizade. Ah, quebrar amizade. Quebra... Fode, porra. Eu realmente não entendi, droga. Eu não entendi por um longo tempo, porque você é um lerdão. Só queria saber de LOL. Eu esperava que esses sentimentos desaparecessem depois de alguns dias, mas eles nunca desapareceram. Simplesmente ver seu rosto foi suficiente pra me tirar do chão. Você parecia a mesma de sempre, mas algo em você acendeu um fogo no meu coração. Claro, concluí que seria assustador ou estranho lhe contar. Eu estava convencido de que você pararia de falar comigo se eu lhe te dissesse como realmente me sentia. E, infelizmente, nos separamos. Ainda me arrependo de ter feito isso com você. Eu escondi meus sentimentos de você, até um ponto em que eu até esqueci que eles estavam lá. Mas esses sentimentos permaneceram. Por mais que eu tentasse afastá-los... Sayori ri levemente. Você sabe, eu mantive meus sentimentos escondidos também. Toda noite eu dava uma espiada na sua janela, apenas desejando que você pudesse vir me checar. Mas minhas nuvens de chuva sempre me diziam que eu era apenas um fardo pra você. Achei que não havia como você se sentir da mesma maneira. Não foi até dois meses atrás, naquele dia que você me disse que faria o que fosse necessário pra me ajudar. As nuvens de chuva ainda estavam lá. Mas quando eu vi o olhar em seus olhos e senti seus abraços calorosos, eu sabia que talvez o sol brilhasse novamente um dia. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei dizendo a mim mesma que você estava mentindo pra me fazer sentir melhor. Então, eu a impedi antes que ela fosse longe demais. Ei, não vamos falar sobre isso. Está tudo no passado. Você acredita que meus sentimentos são verdadeiros? Bem, eu acredito em você. Mas e se depois de todo esse tempo você estiver colocando uma fachada apenas pra me ajudar a melhorar? Sayori, eu te amo. Eu quero te comer. Você é muito bonita, Curemo. Ih, eu tô ligado. Obrigado. Você não deve ter problemas pra encontrar alguém mais bonito do que eu. Ai, se ela souber. Bem, acho que é meio impossível mostrar o que realmente estou pensando. Tudo que posso fazer é dizer que você é bonita de várias maneiras diferentes. Bem. Sayori começa a corar. Há uma coisa que eu não tentei. O que é isso? É, o que você acha? O rosto de Sayori fica mais perto e eu posso sentir sua respiração quente e leve contra a minha pele. De jeito nenhum. Sayori, você está. Os lábios de Sayori praticamente caem sobre os meus. As mãos dela estão no meu peito. Minhas mãos ainda estão nas minhas coxas, sem saber pra onde seguir. Eu coloco minhas mãos em seus braços. E aí empurro pra cama. Eu interrompo o beijo lentamente, olhando nos olhos dela. Oh, shit! Oh, shit! Print pra thumb! Print pra thumb! Finalmente! Galera, todos os episódios do Doki Doki, desde a primeira série, todos eles, foi por esse momento aqui, cara. Caralho! Estou olhando pra definição de beleza agora. Tá linda. Isso está realmente acontecendo com um cara como eu, um jogador de LOL de merda? É como um sonho ter tornado realidade. Sayori, eles vão fuderem! Tem certeza disso, Sayori? Sayori balança a cabeça lentamente. Mantendo os olhos fixos nos meus. Eu engulo em seco. Não tenho certeza do que fazer. Nunca fiz isso. Onde que eu boto meu pênis? Mas eu quero ajudá-la a se sentir bem. Isso é o que um homem deve fazer, certo? Curebo! Oh! Eu te amo! Eu também te amo! Quase instintivamente, movo lentamente minha mão esquerda para desabotuar seu chote! E eu movo sobmente minha outra mão sob sua blusa! Oh my god! It's happening! No! Eu queria mais detalhes! Eu queria mais detalhes, cara! Gamers, vou salvar aqui. Já tenho minha thumb, então que se foda! Que se foda! É isso aí! Esse foi o episódio de hoje do Doki Doki. O próximo, eu espero que seja o último, tá? Gente, ó! Esse aqui pode ser o último. Eu não sei. Mas vai que ainda falta mais quatro horas para zerar o jogo, tá ligado? Eu acho que eu calculei errado. Mas enfim, esse foi o episódio de hoje do Doki Doki. Com certeza foi o mais longo da história desse canal. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei, me diverti. Apesar de ser longo, não foi cansativo, cara. Porra, gostei do final, ele tirou o shortinho dela e vá, moleque! Mas enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Lembrando que também tem os dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberianos. Também tem minha coleção de roupas na loja, que vai estar na descrição junto com o meu pau, que estará na sua mão. E é isso, gente. Até o próximo episódio de Doki Doki Salvation. Talvez seja o último próximo, não tenho certeza. Tchau!